Tem gente que faz coisas assim inimagináveis pra saber de uma fofoca Porque gente, as vezes a fofoca, a palavra ela é muito pejorativa nas pessoas É uma coisa muito ruim Gente, é uma coisa que move montanhas É uma coisa que nutre relacionamentos Nada como uma boa fofoca, inclusive, gente, pra unir amizades Oi, eu sou a Tata e eu sou o Shady Oi, eu sou a Olivoio E nós somos o Dragbox É Dragbox Gente, mais um conteúdo nascendo nesse canal Esquecendo a fofoca, né? Que eu tô se olhando Gente, isso daqui É a pessoa mais fofoqueira que eu conheço Se ela não fosse tão ligada nas redes Eu faria até aquela trollagem que o povo fala filmando a pessoa E conversando com a fofoca Nossa, ela disse isso A Olivo, ela não espera acontecer a ligação Ela não espera eu saber da fofoca, não Ela quer que eu falando com a pessoa enquanto eu escuto a fofoca Já vai passando Tipo, não dá certo isso É o certo, gente Não existe Se você tá ouvindo uma fofoca aqui no telefone Você já vai passando pra quem tá do lado saber também Mas se eu for falar pra você Eu não consigo captar tudo Eu vou perder Aí nem eu vou saber Nem você Aí quando eu vivo a voz Não, não dá certo Qualquer dia você vai fazer essa trollagem E você vai cair igual um otário É pior que eu caio Porque uma vez por dia Pelo menos você faz isso comigo De ficar ouvindo uma fofoca E me falar o que é Que mentira Que fofoca Não tem uma fofoca podida Ah, tá doida Mas é isso, gente Vai se inscrevendo no canal Deixa seu like Porque hoje vamos ver Até onde as pessoas foram capazes de ir Por causa de uma fofoca, tá? As pessoas são capazes de botar vídeo nosso Direto tem vídeo de fofoca O povo abre aqui pra ver É muito porra de brasileiro, né? As pessoas mandam a própria fofoca Pra gente ler Olha o absurdo, né? Então é babado Você vai muito longe pra escutar fofoca? Você já escutou fofoca diante de rua? Eu vou, sabe o quão longe Eu já fui pra uma fofoca? Eu fui lá no Teatro Gazeta Assistir o EAD com Dragbox ao vivo Das Dragbox Olha que calma Nem eu esperei Uma fofoca E você também aí de casa Pode conferir essa fofoca pessoalmente Porque dia 11 de novembro Vai ter o EAD com Dragbox ao vivo Segunda edição Porque já teve a primeira, né? A gente inclusive filmou Tá aí no canal já E lá no Apoia.se tem o vídeo completo na íntegra Pra você ver se você vai gostar E aí você compra o ingresso Tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Eu amei a segunda edição Porque já teve a primeira Não, segunda edição Porque a primeira a gente descartou É porque aí eu já fiz um gancho Pra divulgar o vídeo Vamos parar de enrolação? O povo quer saber da fofoca Então, essa era uma fofoca Que eu tinha pra contar Você foi bem pespicaz nessa É, querida Gente, esse aqui foi o que motivou fazer o vídeo Porque eu vi no TikTok esse vídeo Do cara filmando um acidente ali E ele foi perseguindo o acidente E vocês vão ver aí É uma loucura esse vídeo Eu não vi isso aqui ainda Um surto O caminhão acabou de empurrar esse carro Olha isso Olha, acabou de empurrar o carro Isso é Sorocaba Sorocaba Olha isso, gente E o carro entrou na frente Pra ele não ir embora Vai bater de novo Sorocaba na cidade de Lorelai Aham Acabou de empurrar o carro Olha lá Ele acabou de empurrar o carro E ele foi atrás Gente, olha, olha Olha, ele foi atrás do caminhão Repórter ainda Olha É muito bom É de obra, Sorocaba Sorocaba Ele vai derrlando e vai indo atrás A gente tá pegando, olha Acabou com o carro E ele correndo Ah, solta esse celular, mona Senão vai ser um acidente triplo Tá doido? Ele correndo pra alcançar o outro Meu Deus Que mona fofoqueira, Jesus Ah, mas tá severado também Tá correndo tanto Ah, tá bom Eu achei que tinha virado Um Hot Wheels Olha Eu tô tremendo a pessoa no carro Então vai embora, bicho Isso aqui que é da sua conta Ele quer muito saber do que que vai dar Olha Que fofoqueiro, gente Meu Deus Eu nunca vi isso Tá chocado, gente Não, primeira vez que eu vi Alguma coisa desse tipo Nunca vi Gente, quem que tá aí é o da tela É o comandante Hamilton Que tá aí dentro desse carro Só pode Olha ele cruzando no vermelho, bicha Pra não perder o carro de vista Olha o carro desesperado Ó, ó Vai atrás deles atiçando Ele tá dorcendo Olha Parou, parou Ai, na polícia Foram na polícia Passada Vem ali quem que tava errado Quem que ia ter que pagar o seguro de quem Né Complicado E a mulher E a mulher tava no carro Ela parou e olhou assim Caralho Olha isso, ó Não, bebê O cara estacionou na frente da polícia também Não bastava ele seguir Ele desceu do carro Ele foi lá Ele foi pegar Eu não tinha visto até o final, gente E ele pegou o estrago que fez no carro Olha ali, ó Não, eu não tinha visto até aí Chocado que ele entrou lá na polícia Quase que ele foi perguntar pro policial Quem que tava certo Ele ficou volto Olha o outro com o dedo na cara do outro Ele chegou e falou assim Começa de novo Porque eu não vou perder essa fofoca Começa de novo Gente, eu tô chocado Que ele desceu do carro Desceu Pra ir lá ver Que qual que era a discussão Que caos Caramba Ele não tem medo, não? De sei lá Medo de quê? Ai, a pessoa querer bater nele Talvez ele foi pensando Que o vídeo que ele fez Esse vídeo Fosse ser útil pra polícia Pra mostrar que o carro bateu É, pior que é, né Ele foi lá Mas daí eu não teria essa coragem também, não Vai que a pessoa É uma criminosa E depois vai me perseguir Porque que eu fui denunciar ela É, não Mas se tá na internet É porque não deu errado, eu acho Enfim, mas eu amei, gente Esse cara Esse queria saber a fofoca Nossa E o povo fala Ai, mulher é fofoqueira, né O homem não gosta de fofoca Gente Homem é o bicho mais fofoqueiro que tem Homem é o bicho mais fofoqueiro que tem É babata, viu? Ó, senhora cai do muro Quando estava tentando escutar a fofoca da vizinha Mentira Tem cada coisa tão caricata que acontece no hospital Que vocês não conseguem entender A senhorinha caiu do muro Quase três meias de altura Que ela estava tentando escutar a fofoca da vizinha Mas não foi uma coisa tão simples assim Chega aquela senhorinha Muita senhorinha já 70 anos de idade Que diz ela que caiu dos três meias de altura Essas são as mais fofoqueiras Eu perguntei Ah, de onde a senhora caiu? De uma escada, minha filha Que estava encostada no muro Falei, uai Beleza Subi lá Porque a vizinha estava brigando Aí eu Falei, uai Aí a história começou a tomar outras proporções, né? Fui lá examinar a senhorinha Enquanto examinava tornozelo, quadril, essas coisas Que ela saiu escafelando no muro Então ela tinha escoriação por um lado todo do corpo, né? Mas o que aconteceu com a senhora da Maria? Não, minha filha A filha da vizinha Apareceu grávida Aí tem uma escadinha no muro Que a gente quando começa a ouvir a gritar A gente consegue subir Que a gente vê a briga inteira acontecendo Não, eu amo que a escada já fica no muro A briga é tão recorrente que a escada é o canto dela lá Gente, vai ser ver O canto dela no muro Vai ser ver 70 anos Às vezes a pessoa já não tem mais coisa pra fazer Ela já limpou a casa Ela já fez tudo que tinha pra fazer A emoção da vida dela é ver Ela não tem mais o que fazer Aí ela tem que ir buscar o que fazer, entendeu? Aí é cuidar da vida do vizinho É subir ali, arriscar Quebrar a bacia, né? Subindo na escada, no muro Parece o vídeo da senhora que o menino chega A senhora gosta de fofoca Ela não Aí ela começa a rir, arrarrar E vai Que fofoca Eu tenho uma fofoca pra lhe contar A senhora gosta de fofoca? Não, eu não gosto de fofoca, não Que fofoca Ai, gente, é bem assim E ela fica mais desinibida também Conforme vai ficando mais velha A pessoa fica mais desinibida Aí ela sobe mesmo no muro E a pessoa vai ver que ela tá olhando Não, não tá nem aí Não, mas elas têm vergonha de ver Que você pega na olhão Ai, defendo Elas veem e esconde Talvez a pessoa foi ver Ela foi desce ligeira E escorregou e caiu A coitada Maria do céu Homem af, uai Tem que saber das coisas, né? Feito, Maria Uai, aí que na hora que eu subi assim Não, e eu amo que assim Ela interpreta Não, a médica é fofoqueira também É Porque, gente, pra você ver Como as pessoas são movidas pela fofoca A mulher caiu da escada Porque tava ouvindo a fofoca Aí a médica poderia dizer Tá bom, vou cuidar da senhora Caiu de 3 metros de altura Não, ela quer saber Ela quer saber porque que a mulher quase morre Arriscou a vida pra pegar o negócio Então uma coisa move a outra Aí essa médica quando chega em casa Se ela mora com alguém Vai contar pra pessoa A pessoa vai querer saber Ela fez um vídeo, né? Tá coitada Tá meio lá No vídeo dela Pô, pra mim eu caí lá de cima Falei, dona Maria Eu só tenho costume de fazer isso? A minha filha depende do dia, né? Já teve um dia que eu subi umas 10 vezes lá em cima já Porque Às vezes eles estão mais brigados E você não precisa nem subir Você escuta tudo lá de baixo Aí nisso eu assim Meu Deus, dona Maria Tipo assim, o ápice da pessoa Gostar de fofoca, sabe? Dona Maria Mas ela ouviu a senhora E aí tentou ir atrás da senhora Não, ela ia pular o muro Eu vi que ela fez silêncio Que ela percebeu, né? Aí eu tava cá embaixo assim Eu fiquei quietinha Pra não perceber que eu tinha caído Falei, dona Maria Dona Maria quietinha A mulher caiu no chão E em vez de ela pedir socorro Ela ficou bem quietinha Pra ninguém perceber Sem acompanhante Pra não ter testemunha Da vergonha que ela passou Mandei ela pra ser avaliada Porque tu pedia, tudo certo Mas gente, a que ponto que chega A curiosidade, a fofoca das senhorinhas? Tem gente que faz coisas assim Inimagináveis pra saber de uma fofoca Eu lembro de uma coisa Que faz muito tempo mesmo E aconteceu lá em Oreb Em Oreb é antigo Oreb é antigo, 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 antigo Não era nem Oreb ainda Não Era só Oreb Também não é assim Não é assim Lá na praça tinha umas árvores muito grandes Tinha umas plantas E eu tava brincando na praça E eu ouvi alguém falar o nome da minha mãe Que mãe era professora E eu não sei se era um aluno Ou se era uma pessoa Que tava reclamando por uma professora Falando alguma coisa dela De um jeito pejorativo E eu fui chegando assim Bem devagarinho Pude ir atrás das plantas Só que eu lembro que no final da conversa A mulher olhou pra pessoa e falou assim Olha, o filho dela tá ali Ouvindo tudo que você tá dizendo E eu fiquei tipo assim Meu Deus Não lembro que era pessoa Não lembro que era nada Mas já aconteceu De eu estar ouvindo uma fofoca assim Pra poder transmitir pra mãe Quando chegar assim em casa Aí você pega no flagra Ó, a próxima é a senhora Que fica presa no portão automático Quando saiu Pra ver o que que tava acontecendo Eu amo esse vídeo Eu amo Porque também, gente Quando dá repórter Em canto de interior assim Não sei se é interior Mas se é aqueles bairros mais Só casa Só casa Aquela coisa mais familiar Tem aquela vibe de interior Entendeu? Então assim Quando vai uma corra diferente É um canto muito parado Quando vai uma corra diferente Todo mundo quer ver E a senhorinha vai botar a cabeça pra fora Pra ver o que que tá acontecendo Eu creio não Eu tenho a certeza Já faz dois anos Olha, elas vão botar a cabeça pra fora Que isso Dois anos, ó É, dois anos Ai, putada Olha, foi pra gente Tem uma senhora que tava saindo aqui Ela ficou presa no portão automático Ela tava saindo Ela colocou a cabeça assim, ó Pra ver o que que era O que tava acontecendo A reportagem Ai, gente Esses vídeos assim Gente, esse posto é porque tá bem Se a mulher tivesse acontecido Eu sou disso aí Se tivesse acontecido uma tragédia Ninguém tinha nem feito essa entrevista Gente, mas assim Isso de ver Uma pessoa da televisão Ou do rádio Enfim Fazendo alguma gravação Algum negócio Sempre dá Gente em volta Um caos Parece que morreu alguém Parece que, enfim Não sei o que que parece Mas sempre dá muita gente em volta Principalmente quando é Um bairro mais residencial Ou então uma cidade no interior Nossa O povo não pode ver uma televisão Filmando Que quer ir ver o que aconteceu Eu vou contar uma coisa aqui De experiência de interior De foi quando eu fui em Oreb Dessa vez Quando eu fui em Oreb Muita gente no canal Queria ver a tour lá em Oreb E eu fiz Só que como que eu fiz essa tour? Gente Eu fiz uma hora da tarde Que tava todo mundo na escola Mãe queria fazer Quando não tivesse o pingo do meio dia Eu falei Não vou Não vou Vai ter um monte Eu tenho vergonha de filmar Tinha uma viva na rua E eu não tô falando Que as pessoas iam conhecer Que eu só não tô Tipo assim Pressupondo Pressupondo isso Não tô sendo Sabe Não é isso É o ponto das pessoas Verem eu gravando na rua Então tipo Eles não tem costume De ter alguém gravando Na rua lá Eu não queria E a manhã falou Não é melhor Porque vai ter um monte de gente Na praça Isso aí que eu não quero Eu quero filmar no pingo Tanto que se você for ver O vlog lá em Oreb Não tem uma viva na rua Que tá todo mundo dentro da escola Todo mundo trabalhando Entendeu? Parece uma cidade abandonada Assim Não tem uma pessoa na rua Vamos ver de novo Ai gente O meu que eu acho muito engraçado Coitada da velha Eu creio não Eu tenho uma certeza Já faz dois anos Que Ai fiquei com dó Dois anos já? É Dois anos Fiquei com dó Eita bondinha Agora tá doida Ai fiquei com dó Mas dei risada também Ai Jesus Vamos de próximo Ó A manicure Abandona cliente Pra ver fofoca na rua Mentira Ai isso é uma coisa Que aconteceu com a gente Inclusive A gente tava Lá no outlet Esses dias Com os meninos Ai a gente entrou Numa loja E Quando a gente entrou Na loja As vendedoras todas Saíram correndo De dentro da loja Parecia que a gente Tinha centrado com o defunto Assim ó Tipo assim Elas saíram correndo Pra fora Pra ver o que tava Acontecendo lá fora Porque tinha um monte De gente reunida assim Sabe o que tava Acontecendo lá fora? O eclipse Que não podia olhar Que não podia olhar E tava todo mundo olhando Sem o óculos adequado Ai esquecer fofoqueira Que elas Tipo assim Viram os clientes Entrando na loja Elas preferiram sair Pra ver o que tava acontecendo Eu não acho que foi Do que atender os clientes Não Elas não Tipo assim Elas já estavam saindo Quando a gente tava entrando Foi meio que um negócio Passa-pão Foi automático Não foi A gente entrou Antes elas começaram a sair Não E elas saíram Gente Parecia Gente O poder da fofoca É um negócio muito grande Porque a pessoa Quer saber o que é Que tá todo mundo lá parado Mas o pior Gente Que quer Pior que quer Eu também Faria a mesma coisa Eu só não fui Porque eu já sabia O que era É A gente só não parou Pra ver Porque a gente já sabia O que era Era assim Você sair Enquanto o cliente Tá entrando na loja Você achou Um pouco de mal Ai para de exagero Esse aqui ó É a manicure E eu que tava na manicure E ela parou de atender Para poder ver a fofoca Na rua E viu sair assim Não E o bom você Que saiu Toda parada Pra ver o negócio Você poderia ter ficado Sentado esperando Não E ela com a unha Molhada ainda Com risco de dar bolinha Com risco de bater a unha Em algum lugar Pra manchar Deu policia Ela parou de atender Para poder ver a fofoca Na rua E viu sair assim Gente eu tenho uma coisa Que eu vou contar aqui pra vocês Lá em São José Eu nem sei se eu posso Estar contando essa história Mas eu vou contar São José de Piranço É onde mora minha família Atualmente Eu tenho uma Eu tenho um parente Que mora perto do hospital Toda vez que chega A ambulância A primeira coisa que ela faz É ligar pra morrinha Não É ligar pra morrinha Aí vai a ambulância Vai lá no hospital Vai ver o que é Tipo assim Ah não mandar foto não Não sei se manda foto Porque tem um povo Que gosta né Eu queria entender O que se passa assim Porque tem um povo Mais velho assim Que eles gostam De ver foto Da tragédia Nossa gente Ver foto de acidente Ver foto de gente Toda sangrando Assim Não sei o que o povo tem Não tem aquele povo Que gosta de ficar mandando Nossa eu odeio ver Nossa Deus me livre Mas tem esse povo Que não pode ver uma ambulância Não pode ver uma viatura de polícia E vocês acham que o homem não é fofoqueiro Por exemplo Se passa uma viatura de polícia Passa 3, 4 Sobe um monte de homem Em cima de moto Pra ir na frente da delegacia Ver o que é Isso é o maior O maior mito assim Que existe na face da terra Que homem não gosta de fofo E hoje em dia Com o Whatsapp Com a advent da internet No mundo atual Em que vivemos Não espera nem eles voltarem Pra contar no canto Ele já sai mandando áudio Mandando áudio Mandando foto Mandando vídeo Mandando tudo Entendeu? Então tem isso Mas eu amei Que a Kiga saiu com o negócio Nos pés Da manicure Foi tudo Ó esse próximo Parou o carro Pra ver fofoca E viu que o seu pai Também estava espiando a fofoca Mentira É hereditário É de família Vai passando É que a fofoca É uma coisa Que tá no sangue Né gente Passa de geração em geração A minha família É toda fofoqueira Ai a minha também Ai então Ó Eu vou dizer Tem gente da minha família Que fala Que não gosta de fofoca Mas adoro uma fofoca Mas deixa eu falar Faz assim Perto dela É É Não aguenta Entendeu? Meu Deus Ela vem na hora Correndo Querer saber Tem gente da minha família Eu não vou expor aqui Porque ela pediu Pra não expor Quem será? Ó Mas tem uma coisa Que essa aqui faz Que eu particularmente odeio Eu não faço mais Você vai falar isso Eu não faço isso mais Você faz as vezes Não faço Ela vai assim Ó eu já venho né Meu Deus O que foi que aconteceu Que aconteceu da ela Ai Você que lançou Uma skin do LOL Aí eu Que precisava desse escândalo Caraca Pra mim era coisa importante Mas pra quem tá em volta Não Então faz pra você Internamente É uma resposta natural Do corpo Não é natural Tem como controlar Não Tem como controlar Claro que não Você tem como controlar A forma que você vai reagir Não é assim Claro que tem Se a outra Por exemplo Você aparece hoje assim Uma notícia A Michelle Pfeiffer Volta a interpretar Mulher e gato No cinema Eu vou surtar Você não vai me ligar Eu não vou reagir Impressionada Ai uma coisa Sei lá Morre Roberto Carlos Aí você fala Meu Deus Morreu Roberto Carlos Aí sim É uma coisa chocante Olha menina Eita O povo caindo O que que é ali na frente? Eu acho que é uma coisa De preso Tá vendo? Tipo assim Algum enquadro policial Tá vendo? Ó Que é aqueles policial em moto Que não tem viatura Mas tem a moto Ó Ele escreveu E eu que parei no meio do percurso Pra saber a fofoca E dou de cara com meu pai Indo ver a fofoca também Foca nele caindo pra ver ali Ó O pai trocai Ah Ele que caiu Agora que eu vi Tá tão olhando pro lado Que ó Eu ouvi Ah quem nunca Deu um tropeção Né gente Quando foi ver Alguma fofoca Assim Tem gente que eu conheço Que assim Que fala que não gosta de fofoca Mas a pessoa descreve assim Ah Porque gente Às vezes a fofoca A palavra Ela é muito pejorativa Nas pessoas É uma coisa muito ruim Gente É uma coisa que move montanhas É uma coisa que Nutre relacionamentos Então tipo Às vezes Ai mas e você não contou A história de não sei quem Porque tem gente Que eu conheço Que assim Obviamente não mora tão perto Aí quando chega Conta a história de um monte de gente Que eu quero saber E fala assim Ah mas não é fofoca Eu tô apenas contando Gente Breaking news Não é que assim Tem uma Um tipo de fofoca Que é aquele Quando a pessoa inventa Né É Assim Ai Começa Tipo se acontecer uma coisa Ela começa a inventar uma história E começa a espalhar Pra todo mundo Isso aí não é bacana Realmente Que aí você tá difamando Né Mas assim Fofocar No sentido de Ai aconteceu isso Eu só passei pra frente Se não for algo Que ninguém possa saber Acho que é saudável Né Você mantém ali Os laços Entendeu Nada como uma boa fofoca Inclusive gente Pra unir amizades Pra unir relacionamentos Entendeu Quando você tem uma fofoca Pra contar Nossa Você sempre cria ali Um laço maior Com a pessoa É tudo É meu laço preferido Vamos de próximo Fingiu que tava Varrendo a rua Fingiu que tava Varrendo a rua Pra saber O que tava acontecendo Quem nunca tá linda Os policiais pararam Aqui Cara Mas dá um ligue Esse véi de rosa Ele mora aqui Ele é muito Zé Povinho Aí eu saí Só pra ver o dia Eu vi que também parou Né Falei Nossa Será que aconteceu Só que eu tô aqui Com a porta fechada Na miúda Pois o véi Saiu do portão dele Pegou uma vassoura E foi lá do lado Pra ver Pra ouvir Ai gente É clássico isso também Né E varrer a frente E varrer aquele lixo Na rua Assim Que ninguém nunca varre Mas para uma viatura Na frente Pra ver Todo mundo quer ir Varrer aquelas folhas De árvore Caída da rua Não E não acaba Né Não O que ele tá varrendo ali Tá tirando o calçamento Porque não acaba Vai varrendo É quase varrendo Nossa Meu senhor O que o senhor tá varrendo aí Que não se acaba Esse grude Ai gente Eu amo Ó Usaram um drone Pra espiar a minha casa Mentira Nossa Teve um vídeo Um tempo desse De cor de vizinho Que a mulher Né Usaram um drone Na casa dela Pra ver o negócio Do cachorro E deu polícia Vamos ver Negócio de drone espiar Faz um tempo Que reparei Que esse drone Vem nos espionando Depois de um tempo Comecei a filmar Pois é Vou tirar a foto De você Tá Olha Gente Que absurdo Olha Eu vou dizer uma coisa Aqui pra vocês agora Se eu vejo É porque eu não Eu acabei de parar E pensar que eu não tenho Nada pra tirar Nesse bicho Mas se eu vejo Um drone O que você acha Que eu sou Bicho Por exemplo Uma pessoa Que atira Estilingue O Usop De One Piece Você nunca Usou estilingue Quando era criança Usei Mas estilingue É muito coisa de hétero De criança hétero Será Eu era criança Viada Eu queria atirar De arco e flecha Se você acha Você usava estilingue? Eu fazia Com gravete Lá em Lá em Lá em Lá em Você chamava de Baladeira 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 Negócio de estilingue Baladeira Baladeira Em Cuiabá A gente gostava De ir pra balada Pois é Mas o certo É baladeira O certo é o nordeste Gente Sempre que você tiver dúvida Você tem que saber Que o nordeste Está sendo certo Com certeza Vamos ver Mas então Eu se visse um negócio desse Gente era um cabo de vassoura Com certeza Não ia alcançar Eu deixava ele chegar Você ia jogar igual uma lança Eu ia ficar escondida Aqui Tá vendo essa piscininha Eu ia ficar escondida Atrás desse muro Na hora que ele passasse Era Mas eu não acho que ele se aproxima tanto Vamos ver Até onde ele vai Gente Que loucura Tá espionando um pouco desse jeito Ai tenho medo disso Não Morro de medo Morro de medo Um bicho desse pegar E me cortar Porque tem hélice Sabe o que era pra ter? Vou incriminar Que agora Drones Tem que ter uma placa Igual placa de carro Você tem que ter Não Gente o pior Que isso aqui é É icônico Tá Se roubarem minha ideia Veio daqui desse vídeo Se o drone Por exemplo Se ele tem uma placa Com alguns dígitos Não é obrigado Se é uma placa De um carro desse tamanho Mas se ele tem Alguns dígitos De identificação Eu posso Muito bem Se ele tá cadastrado Eu posso denunciar Sim E se a placa Tivesse pro lado de lá Amanhã veio igual A placa tem que estar Pro lado Que a câmera Tá filmando Porque se ele Tá filmando Quem tá aparecendo Na sua filmagem Tem que estar ciente Qual drone Tá te filmando Sim, mas a placa Ia ficar muito pesada Pra levantar um drone Uma placa de papel Um número Aí ia molhar com a chuva Um... Beber alguma coisa Você parece que o drone É seu Caralho Porque você não quer Ser identificada Você acha que você pode Por exemplo Hoje Eu vou lacrar Você acha que você pode Comprar um avião E sair voando nos céus Não pode Não é farra Não é porque no céu É o que é farra O drone também tem Alguma... Tem alguma regra Assim, da ANAC Mas como que eu vou saber Por exemplo Pra denunciar, bebê Que não pode sair voando Com drone Em espaços por aí Não Digamos assim Que eu tô numa cidade grande E o drone Ele pode conseguir Até 500 metros 500 metros quadrados Dentro de uma cidade Dessa daqui Que você acha o dono Pode ser qualquer pessoa De um prédio É, o negócio É dar estiringada mesmo É, o cabo de vassoura Negócio de placa não Se você tiver me filmando Sem minha autorização Eu vou meter um cabo de vassoura Na sua câmera Eu tô filmando Tô filmando É, não sei o que você tá investigando Ó, ó Ele iria emborinha Tá vendo Safado Se tivesse uma placa Eu já tava na Polícia Federal agora E você ia fazer o que Na Polícia Federal? Alô, Polícia O drone da placa 5394 Tá me filmando Sem a minha autorização Posso dar um tiro nele? Pode É, o Bolsonaro Não Mas, gente Eu acho que não pode Eu acho que não pode Eu acho que deveria ter Identificação do drone Um skin Arrasou então Vamos pro próximo Você não tá gostando Da minha lei, né? Ah, eu já entendi Que você quer placa Placa do drone Eu quero placa, amor Alunos esperando A dona do perfil De fofoca da escola Sair da secretaria Pra saber quem é Vamos assim Vamos ver Você já viu Como é esse tipo de coisa? Que às vezes em escola Essas coisas, tipo Em escola, universidade O povo acha que é Gossip Girl Que o povo cria um perfil Ah, tá Entendi Que mandam as dicas Já teve isso Na universidade Que você estudava? Não Na universidade não Mas na escola Teve uma vez um jornal Um jornal da escola, né? E aí começava a sair Algumas notas, assim Sobre alguns alunos E deu polêmica Teve que cancelar o jornal Porque estavam utilizando Pra fins Pessoais Não muito legais Meu Deus Estavam anunciando Umas coisas assim Absurdas Não O pior, gente Que é assim Eu sou muito fã De Gossip Girl Eu achei todas as temporadas Umas duas vezes E é um povo rico É um dos povos mais ricos do mundo Como que ninguém acha Uma pessoa com um IP Com um blog desse Pra parar a pessoa? É que eles tem muito O recurso pra ocultar o IP também Não tinha a pessoa Era um pobre fúdido Que fazia Comparado ao povo riquíssimo O outro era um fúdido Que fazia É que eles descobrissem E acabar a série, né? Então Mas aí Eu amo que deve ter sido um caos Esse dia Porque essa pessoa Do perfil de fofoca Deve ter magoado muita gente E tá todo mundo ali, ó Esperando pra tirar a satisfação E na minha escola Que fizeram um perfil De fofocas pesadas Se descobriram quem foi E agora Tão tudo esperando Ela sair da secretaria Eu tô junto Porque saiu Coisa minha também KKKK Nossa E todo mundo esperando A pessoa sair Pra pegar no pau Não, não vai pegando pau Não, tem que ser protegida Violência não é a resposta É a pergunta E a resposta é sim Mentira Não, gente Pelo amor de Deus Ai, gente Vamos ver Espiando as conversas De WhatsApp Dos passageiros no ônibus Quem nunca, né, gente? Tem muito print na internet De conversa de ônibus Assim, que vaza A gente podia fazer um vídeo E às vezes é um negócio Pesadíssimo Eu já vi uma vez De um CEOzinho Na janela do metrô Assistindo um pornozão, gente Assim E ele vendo assim, ó E a janela O reflexo, assim E a mulher E tipo, mona Mas uma vez Que eu tava Aqui em São Paulo Em 2019 Eu fui pegar um ônibus Aí eu Não é que eu fiquei olhando Pro celular da pessoa Mas eu Ela tava na minha frente Ela era mais baixa que eu E eu tava aqui atrás Não tem como Não tem como Não tem como não olhar Eu já falei Um celular Um tablet desse tamanho 9 polegadas Aí, na minha cara Um brilho enorme Sem película Quando vê o celular Era um V3 A letra desse tamanho A hora ele tava assim, ó Não era Era enorme E aí ela falando lá De um macho Não sei o que Tipo, coisas obscenas Nossa, foi tão Consenador Mas aí eu tava E quem você Olhou tudo? Ao mesmo tempo Eu queria ver Toda conversa Olha, eu tava pensando Esses dias sobre isso Que é uma situação, gente Que eu nem me julgo Nem acontece comigo Mas se acontecer um dia Eu não vou ficar me culpando Porque, gente Quem botar o celular Conversando na sua cara Você não vai olhar Vai Eu acho que é assim Você não quer que ninguém olhe E espera pra chegar em casa Pra conversar Compra película de privacidade Ou isso Porque não dá Não dá, sim Eu, por exemplo Meu brilho tá sempre no baixo Se eu tô em público Sempre no baixo Eu vejo assim O celular Pra não correr Esco de ninguém ver nada Então, se você tá em público Saiba se portar Com o seu celular Vamos ver Eu vou chegando As conversas das pessoas Ah, vai aparecer? Vai dar zoom? Ah, não Não, não é invasão De privacidade Olha Ai, agora é invasão De privacidade Agora que você tá Olhando a menina É só pro próprio Entretenimento dele É verdade Não é pra vazar Não é pra vazar Pro mundo O ônibus tá bom Imagina Se der um zoom ali Dá pra ver, eu acho Imagina você tá vendo A conversa da pessoa E você fala assim Não, não desce não Que eu não li tudo não Tipo, volta, volta, volta Só que falta Bom, meus amores Já deixa seu like Se inscreve no canal Porque vamos pro último vídeo agora O que é que é o último? Que a pessoa foi lavar a louça na rua Pra escutar a briga Amei Vamos ver Meu namorado é o mais fofoqueiro E eu posso provar Gente, sabe o que que é isso? Lavando louça Na rua Pra ver o barraco Dos vizinhos Alan, você não tem vergonha Com sua cara, não? Alan, vamos terminar o óbvio Nossa, o copo daqui a pouco Vai quebrar no meio De tanto espregar Gente, ele tá lavando louça Na rua Ai, que louca Pra convitar O barraco alheio Alan Não, e o problema é que você tá filmando só o seu boy E não tá filmando a briga pra gente A gente já entendeu Agora, vira a câmera pra briga Olha, a gente é tão fofoqueira Que a gente tá querendo Tô querendo que ela vire um pouquinho pra lá Só pra eu ouvir melhor É, cala a boca Faz silêncio Deixa o povo gritar Alan Reparem da cara da criatura Feliz com o barraco É, alguma coisa assim Alan, eu vou puxar a sura Eu que vou fazer o barraco Com você, entra Pelo menos o foco em lavar louça Ele não perdeu Vagabunda Olha que pesado A surpresa bem satisfatória Em perceber que O barraco ficou mais sério É meus amigos Depois dizem que homens Ah, que raiva Que ela não filma direito essa fofoca E eu que gasto meu dinheiro Não sei o que, gente Ah, fiquei com ódio Eu queria ouvir a fofoca Não, seu marido Já entendi E briga de família Sempre é dinheiro envolvido Sempre é coisa Gente, aproveita e bota aí nos comentários Eu quero saber até onde vocês já foram Pra pegar Pra ouvir uma fofoca Que quem sabe a gente não faça o próximo vídeo Baseado nos comentários de vocês Eu amo quando a gente faz um tema de vídeo assim Que vocês contam uns absurdos pra nós Mas a gente traz a experiência de vocês Eu quero saber de você aí de casa Até onde você foi Para ter uma fofoca quentinha Comenta aqui pra gente Vem participar Não gostou? Na minha interpretação? A Cristina Aguilhera saindo Tchau, gente! Nossa, eu fui humilhada Vou desativar por um dia Tchau, gente!